Aliás, aqui em Aracatuba também não era uma realidade também. Eu me lembro que no ano passado, várias vezes, os próprios salários dos conselheiros tutelares eram pagos em atraso. Isso, é. E ainda estamos ainda aí... Não foram só uma ou duas vezes, não. Isso era ato contínuo. Nós, inclusive, falamos, nós estamos ainda em negociação com a Prefeitura, justamente para a questão de um aumento de salário, para a questão de rever, inclusive, os direitos sociais. Muitos conselheiros tutelares, como eu, por exemplo, posso usar o meu caso, que já estou há cinco anos no meu segundo mandato e eu não tenho meus direitos sociais garantidos. Poxa, contribuição previdenciária. Contribuição previdenciária, não, não temos. FGPS, nada. Nada disso, décimo terceiro, nada, não temos. Então, é um entendimento que a gente está tentando junto à Prefeitura. Inclusive, essa resolução nova que vai sair agora, eu participei, na vez anterior, quando ela foi para a consulta pública e eu mandei a minha opinião para Brasília, porque o Estatuto diz que o conselho deve ser considerado um conselho tutelar a cada 200 mil habitantes. E a minha reclamação, a minha pontuação é que, na realidade, deve-se considerar a problemática vivenciada no município referente à criança adolescente. Nós tivemos aí uma administração passada, há oito anos, e a área da infância não foi priorizada. Não foi. Conclusão, nós estamos tendo consequências enormes na área da criança e do adolescente, né? Então, um conselho tutelar não dá. Nós não temos 200 mil habitantes, mas nós necessitamos de um segundo conselho tutelar. E quais são essas consequências que você mencionou? As consequências, quando eu não tenho como prioridade a área da infância, as consequências são enormes. A criança é a invasão escolar, quando eu não cuido da criança, né? Quando começam as primeiras faltas e não é possível dar conta de cuidar, de orientar o pai e a mãe para que tome, para que tenha maiores cuidados com a criança, ela vai, isso vai gerar a invasão escolar, a invasão escolar vai gerar a indisciplina, a indisciplina vai gerar o ato infracional e pronto, né? Nós temos adolescentes que estão cometendo o ato infracional, vão para a fundação casa. Quer dizer, é todo um ciclo que poderia e deveria ser quebrado, né? Mas muitas vezes, olha, se a gente não priorizar a educação, se a gente não priorizar os trabalhos socioeducativos, trabalhar com aquelas crianças pós período de escola, quer dizer, a situação, ela tende a criar esse ciclo. E a gente vai ter que depois tentar remediar. É muito mais difícil remediar. Certamente. Agora, Sérgio, como é que está essa instalação do segundo conselho aqui em Araçacuba? Olha, ainda está parado, nós estamos conversando com a prefeitura para tentar melhorar as condições desse que aí está, né? E aí sim, nós queremos pensar no segundo conselho telar para conseguir dar conta do atendimento. Nós temos aí, por baixo, uns mil casos de evasão escolar não atendidos. O conselho telar não consegue. Esse número está, na verdade, se mantendo, porque é mais ou menos a média, nós não chegamos ainda à totalidade do final do ano. A média, geralmente, é quase o que a gente atende o ano inteiro de outros casos, que é 1.300. Então, já chegamos a mil, estamos muito próximos. Até o final do ano, nós chegaremos.